Já temos 3 jogos aqui no Brasileirão, uma vitória, uma derrota e um empate. A gente não conseguiu ainda firmar ali uma fase boa. E agora a gente vai enfrentar o Fortaleza do nosso estádio. A nossa chance é a gente conseguir mais uma vitória no Brasileirão. Rapaziada, tô melhorando na gripe, ainda não estou 100%, mas como eu disse, tô melhorando, já estou bem melhor. É isso, valeu aí pelas mensagens pra galera que mandou. E bom, eu vi os comentários também, a galera falando sobre o treinamento, né? Foi um inscrito que falou, se eu não me engano. Que ali, você vê a numeração do treinamento, ó, ele tem 95 e tá subindo a barrinha. Quando chegar no 96, ele ganha ali aquele ponto de habilidade, até completar 100. E aí depois a gente pode mudar aqui os treinos, então, no caso, focado em Rebelde. Ou seja, o jogador vai ficar muito apelão, mas ele é apelão, né gente? Ele é muito apelão, não tem jeito. Mano, ele já teve uma carreira forte na Europa, né? Melhor do mundo já, ganhou Champions. Então ele chega voando com uma idade ainda relativamente jovem, né? 24 anos. É claro que pra gente fazer a série, continuar a nossa história, eu tive que criar um novo Modo Carreira. Tem gente que perguntou, por que ele tá bem mais novo? Eu tive que criar tudo de novo aqui, né? Pra gente continuar aqui no Brasileirão, pra gente ter a oportunidade de jogar no Mod. Então por isso que a idade mudou, mas teoricamente ele tem a mesma idade que tinha na Europa. Sei que vocês me entendem. E é o seguinte, né? O time tá um pouco cansado. Tô vendo aqui, ó. Até o Lucas tá um pouquinho cansado e a gente vai ter que mudar esse uniforme do Fortaleza. E o Palmeiras já sai com a bola, né? Jogando aqui no tapetinho do Palmeiras. Grama Sintética, o Allianz Parque. Vamos lá tentar mais uma vitória. Muito obrigado aí pelo apoio da série, galera que tá curtindo. Teve gente que não curtiu porque não gosta do Palmeiras. Ou queria que eu fosse pro time de coração dele. Mas não dá pra agradar todo mundo, rapaziada. E outra coisa, né? Eu simplesmente botei na roleta, cara. Tipo, a roleta de fato caiu no Palmeiras. Se caísse, sei lá, em outro time, eu iria pra outro time. Deu coincidência que caiu no Palmeiras. E teve outra série aí que a gente fez e a gente caiu no Palmeiras também. Mas é isso. E também nada nos impede depois de tentar jogar em outro time. Ó o Martim. Já abriu aqui no Rony. Passou o Piqueires. Veio o cruzamento. João Ricardo tava atento, né? Outra parada. Teve gente que falou que não foi o nosso primeiro gol de cabeça da carreira. O gol que eu fiz no Palmeiras no primeiro vídeo aqui. Do modo... Quando a gente chegou no Brasil, né? Falaram que o meu primeiro gol como profissional foi de cabeça. Cara, eu de fato não lembro, mano. De fato eu não lembro. Eu sei que a gente tem dificuldade enorme de fazer gol de cabeça. Mas eu acredito em vocês. Aí, boa bola. O que o Marcos Rocha vai aprontar? Tá sem saída ali, né? Vou ter que tentar dar um help pra ele. Acabou perdendo a bola. Olha a chegada. Hércules tem a chance. Marinho. É isso. Não deixa girar ali no meio. Então ele fica de cara. Agora o Palmeiras troca a passe. Tem o Marcos Rocha passando. Vai passar também o Martim aqui. Vai, Martim. Arrancada do atacante. Ele segura. Toca no Lucas. Vem o Lucas da batida. João Ricardo. Foi bem demais. Atento o goleiro e o Abelão. O Abel Ferreira aparece aí já, né? Vamos lá. Essa jogada tá muito forte nossa, mano. Descanteio. Vem a bola na área. Olha que isso! Mano, não sei se foi goleiro ou zagueiro ou atacante que encostou ali. Ai, quase achou o Martim ali no meio. Pra cima. Vai, Lucas. Ai, caramba. Vem marcado aqui pelo meio. Já toca. Martim. Veiga. Linda, deixadinha. Lá vai o Lucas. Pode soltar o pé. Ele bate firme. Golaço! O homem solta o pombo sem asas. Um playstyle que a gente não usava na Europa. E agora a gente vai utilizando e aproveitando. Vamos ver quantos por hora que foi. 119, mano. 119 nosso gol de... Usando o power shot. Ele é um golaço, né? Uma boa jogada do Veiga. Um passe interessante. E o Palmeiras sai aí na frente. Ó, Lucas. Faz a primeira finta aqui. Escapa de mais um. Vai driblando bem. Boa a bola aqui. Um Marcos Rocha. De novo vem o Palmeiras. De novo com jogadinha. Martim tentou passe, mano. Acabou se atrapalhando. Fortaleza não fez nada até agora no jogo. Até não é bom falar isso pra não zicar. Mas o Palmeiras vai se defendendo bem nessa partida. De novo Palmeiras. Martim. Solta no Lucas. Vai vir a marcação. Aqui tem dois. O Martim já se posicionou bem. Vai o Martim. Solta no Veiga. Aí podia ter dado uma faltinha, né, seu juiz? Chegou ali duro no Veiga, pô. Olha só. De saída errada. Olha o chute. O zagueiro salva o Fortaleza, mano. Dudu entrou. Vem o cruzamento na área. Tira ali o zagueiro. Bola volta. Veiga. Ah, Veiga cruza? Vai, Dudu. Solta a bomba cruzado! Ah, lá dentro o Palmeiras faz dois. Dudu. Tem jogado pouquíssimo, né? O Rony tem sido o preferido do Abel. Mas agora o Dudu entra e mostra que ele quer jogar. Um gol importante pra praticamente encerrar esse jogo, né? 2x0. 85 minutos. Já era pro Fortaleza. A gente precisa de uma sequência boa no Brasileirão, né? Por enquanto, a gente tá uma vitória, um empate, uma derrota. Agora, vencendo esse jogo, a gente vai pra duas vitórias. Mas o Fortaleza quer tentar fazer um golzinho. O Gomes tira. O Gustavo Gomes tirou ali e voltou pro Hércules. O juiz já podia ter acabado, né, mano? Por que a gente toma gol mesmo, juiz? Tá de sacanagem. Só tira daí. Vai alguém. Acabou. 2x0. Boa vitória em casa, mano. Fizemos nosso papel de casa, né? Lição de casa a gente fez. Com essa vitória, a gente entra ali na zona de classificação pra Libertadores, né? Quase ali pré-Libertadores. E estamos já almejando ali um G5, né? Que vai direto pra Libertadores. Seria o ideal. A gente tá um ponto atrás do Flamengo, que tá na quinta posição. E olha, o artilheiro do Brasileirão é o Éder, cara. A gente pegou o Criciúma no primeiro jogo. O Éder fez o gol na gente. E ele segue aí bem no Brasileirão, com quatro gols em quatro jogos. Já na assistência, o Lucas vai muito bem com quatro assistências e quatro jogos. Tivemos uma semana de descanso. Foi bom. O time tava cansado. E a gente vai pegar o Bahia. O Bahia que só tem dois pontos. O Bahia que, mano, virou safra e tá forte na vida real, né? Pelo menos esse início de temporada no futebol brasileiro. O Bahia tem contratado jogadores interessantes. Mas aqui o time não tá rendendo ainda, né? Tá lá embaixo, na zona de abaixamento, com dois pontinhos. E a gente vai jogar na casa deles, o que também é complicado. O Bahia sempre faz jogos complicados na sua casa. Vamos ver se a gente consegue uma vitória. A gente ganhou mais pontos de finalização, o que é ótimo, hein? Nosso jogador tá ficando muito apelão. E o Solzinho estalando. Graminha bonitinha. Bora pra mais um jogo. Bora lá tentar mais uma vitória aqui com o nosso Palmeiras. Boa, Moreno. Ai, quase. Bora lá pro Lucas. Já consegue o domínio. Gira bem. Bora, 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 Mike. O que o Mike vai aprontar? Vai o Mike, leva. Escanteio. Escanteio pro Palmeiras. Sempre é um perigo essa bola aqui, mano. Vem o cruzamento. Olha só o Martim. Cara, o Martim é um perigo ali, velho. O homem sabe fazer gol dessa forma. Impressionante. O Rios abriu aqui. O Lucas der espaço pra ele correr. Ele dá o tapa na frente. Faz o cruzamento procurando o Rony. Sobrou no Martim. Ih, tá lá dentro. É gol do Palmeiras. Martim, o artilheiro. Mano, gol literalmente de centroavante. A bola meio que explodiu ali. Sobrou pra ele. E o cara tá pro lugar certo. Na hora certa. Pra empurrar pro gol. A gente levou bem. Cruzamento procurando o Rony. O zagueiro tirou mal, né? E aí, mano? O Martim mostra que é centroavante. Centravante. 1x0. Vem o Lucas. Já solta no meio pro Moreno. Martim. Tocou no Lucas. O Lucas sai. Ia tentar escapar no meio de dois aqui. Não deu, mano. Olha que perigo, rapaz. Bora, Rony. Bora, Rony. Vai passar aqui. Ele manda no fundo. Escanteio. Cicinho ali consegue portar o cruzamento. Escanteio pro Palmeiras. Calma que o Martim tá ali, hein? Vamos lá. Vem o cruzamento. A bola vai no Martim. É impressionante. O homem é um fenômeno nessa jogada, velho. É gol do Palmeiras. 2x0. Num cruzamento perfeito. Numa cabeçada perfeita do artilheiro Martins. O Palmeiras faz 2. Olha isso, mano. O tapa na bola. E aí o homem vai e briga. Faz gol de mão. Faz gol de cabeça. Gol de mão é porque pareceu gol de mão, né? Não. Foi de cabeça mesmo. Eu acho. Não importa. 2x0 pro Palmeiras. E o Rogério Ceni. Rogério Ceni. Não está fácil pra você hoje. Lucas rouba a bola. Já fez ali o driblezinho. Vai pra cima. E aí deixou o Cano perdidaço. Lá vai. Lá vai pra cima de mais um. Driblou mais um. Olha o golaço. Saído. Quando o Marcos Felipe pegou. Cara, ia ser um golaço, mano. Vamos lá. Tem um Veiga aqui, ó. Pula a bola nele. Vai, Veiga. Carrega. Vai, Veiga. Tô com o Lucas. Cano agora foi bem. Vambora, vambora. Esperando o Mike passar. Bola pra ele. Ele devolve no Lucas. Opa, que isso, mano? Que isso, velho? Na maldade o tal do Ratão. Caramba, velho. O Ratão chegou atrasadaço. Mas foi pra pegar mesmo, ó. Que isso. Nem viu a cor da bola. E um golzinho de falta agora seria, tipo assim, impressionante, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, velho. Lá vai ele. Vai na batida. Pegou na... Nossa. Pegou na barreira. A bola subiu pra caramba. E a bola fica com o Bahia. Saiu mal de novo. A zaga do Bahia. Tá entregando muita bola aqui atrás. Vem, Lucas. Primeiro drible já foi. Vai passar o Veiga na hora do passe travado. Olha o Ademir. Girou pra cima ali da zaga. Bem, Murilo. Bem... Ah, não. O Jus vai dar pênalti. Não, foi nada, mano. Não foi nada. Já começou a roubalheira. Foi nada, mano. Cara, que... Foi nada. Foi uma trombada ali. Ridícula. E lá vem o Bahia. Tem a chance de diminuir a batida. Que isso. Que categoria do Everaldo. O Bahia diminui 2x1. Um pênalti polêmico. Ele tira o Everton, ó. Só tirou mesmo, né? Tem um tapinha ali. 2x1. Tem que ficar ligado, hein? Tem que ficar ligado. Se a gente tomar um gol... Pô, vai ser empate. Vai ser triste. Porque o Bahia não jogou nada esse jogo. Não jogou nada. Olha o Ratão. Cruzamento. Quase que a gente tomou o do Everton Ribeiro, velho. De cabeça. O Bahia agora se anima, né, mano? Boa. O Ratão tá na maldade, hein? Chegou forte. Olha o Everton Ribeiro. Olha o Everton Ribeiro. Tocou. Não. Não deixa. O chute. Everton salva. Cara. Até o goleiro tá na área, hein? Tá vendo o cruzamento. Luciano Juba tira dali o Dudu. Tá sem goleiro, mas o juiz vai acabar. Não vai dar tempo de fazer nada. O juiz apita. O Palmeiras ganhou. Poderia ter sido um jogo bem mais tranquilo. A gente poderia ter feito mais gols. E o Bahia meio que ficou firme depois do gol de pênalti, que foi polêmico, hein? A gente sai com nota 8.9. O melhor aí foi o Martim com 9.4. Inclusive foi o melhor da partida. Pelo menos ganhamos 3 pontos, né? O que importa muito. Bom, olhando essa personalidade, seguimos com 65% ali do Rebelde, velho. Mas a gente não desbloqueou mais nenhum playstyle aqui, né? Os quadradinhos pra gente botar os playstyle. O vez de hora de desbloquear todos pra gente chegar lá naquele que desbloqueia depois de você completar todos esses aqui. E agora o papo é Libertadores, família. Vamos ver aqui, hein? O Palmeiras tá em primeiro. Duas vitórias e um empate. Sete pontinhos. A gente vencer agora praticamente classificado. Na Libertadores ali o artilheiro é o Keno. A gente vai pegar o Nublense, que tá zerado na competição. Ó o Veiga. O Palmeiras já vem pra cima, Martim. Boa bola. Lucas tenta escapar. Ele queria achar o espaço pro chute. Boa. Agora vem a pancada. Pra fora. Lá vai o Lucas de novo. Ó lá do outro lado, ó. Tapinha lá pro Marcos Rocha. Ele toca atrás. Veiga. Veiga. De novo. Volta nele. Vamos bater de primeiro chute. Que isso, mano? A mira tá meio ruim hoje, hein? Rapaz, nesse jogo aqui. Ficou um pouquinho torto só, né? Eu pensando em fazer um golaço. Ó o Rony. Entrou na área. Vai o Rony. Vai fazer um golaço. O Rony. Fala dele. Que isso, Rony. Fala dele. Que golaço. Acreditou no taco dele mesmo, mano. O cara foi na dele, pô. Ganhou na velocidade, na habilidade. Ó o teu firme. Pra fazer 1x0 Palmeiras. E o Nublense não consegue jogar, mano. Impressionante. É muito mais fraco que o Nublense. Lucas. Boa bola pro Rony. Vai o Rony. Devolve. O Martins soltou o pé. Não deu. Olha o Nublense. Vai chegando no Nublense. É uma batida. Everton. O cara chegando de novo. Vão se animando na partida. Vou dar um help aqui, pô. Vou conseguir. A marcação também são 0x0. Ai. O chute é Everton. Veiga. Bolão pro Lucas. Vai o Lucas. Já faz a primeira finta. Ia passar no Martins. O Martins não ficou bem posicionado. A gente foi levando. Jogadaça. A batida. Que defesa. Mano, eu tô com azar ultimamente. Que isso. Ou vai na trave e o goleiro faz milagre. Olha a finta pra cima dos dois. Escapou de mais um. Vamos com a bola aqui levando pelo meio. 0x0 espaço. Fez outra finta. Ah, faltinha, juiz. Ficar pro Lucas aqui no primeiro. Bola pro Veiga. Que bolão, hein? Que bolão pro Veiga. Achou o Martins. Devolveu no Veiga. Martins. O artilheiro vai fazer. É mais um do Palmeiras. Fala dele, hein? Esse Martins é embaçado. Tô falando pra vocês. O homem sabe fazer gol. Cabelou bem com o Veiga também, hein? Bolaça do Veiga pra ele. Ele soltou o pé. Richard de Rios roubou na boa. O Nublense é muito fraco, mano. Rios. Vem o Lucas. Três dedos. Golaço. Olha de novo aí no replay. Ele pega de três dedos de fora da área, mano. A gente tá virando especialista em chute fora da área, hein? A gente já fazia gols, mas agora eu acho que a gente tá fazendo mais. O homem faz um golaço. Por essa câmera aqui fica lindo, ó, mano. Ó, três dedos lindos. A bola sai lá e entra no cantinho. Golaço. O juiz. A pinta é 3x0, mano. No Blaine se é muito fraco, tá? 3x0 foi pouco. A gente perdeu muito gol. Ou a gente teve chance de criar oportunidade de fazer gol e o time não aproveitou bem. Mas tá aí, ó. Sete finalizações contra duas, mais posse de bola. A gente sai como melhor da partida com nota 9.5. E agora para tudo que a gente tem um clássico aqui de nível Brasil absurdo, né? Palmeiras. Palmeiras, simplesmente os times que têm mais conquistado títulos nos últimos anos. E sabe o que é mais interessante? É que o Flamengo é o líder e o Palmeiras é o vice-líder. A gente pode roubar a liderança deles, claro, se a gente vencer. O Flamengo tem três vitórias, dois empates e zero derrotas. Não perdeu ainda. E o Palmeiras tá com três vitórias, um empate e uma derrota, tá? O saldo de gol deles também é melhor. Eles tomaram menos que a gente e a gente fez um gol a mais que eles. Então o saldo deles tá cinco e a gente tá com três. O destaque do time deles no Campeonato Brasileiro é o Gabigol. Três gols marcados em cinco partidas. O Bruno Henrique também tá bem com dois gols em três partidas. E o Gerson tem dois gols em uma assistência. Quem deu mais assistência foi o Matheus Gonçalves. Três assistências em cinco partidas. No As Palmeiras, então, o artilheiro aqui, ó. No Brasileirão é o Henrique Martins com quatro gols. O Lucas tá em segundo com três. E na assistência, o Lucas é o líder aqui com cinco assistências. E aqui a gente tem a... acho que a nota, né? 93, o Lucas tem uma nota média aí no Campeonato Brasileiro. O Martins tá com 80. Tá bem demais, cara. Como que eu tô ansioso? Vai ser meu primeiro clássico contra o Flamengo, tá? Palmeiras, então, aí. Esse é o time que vai em campo. Rony vai ser o titular de fato. O time tá um pouco cansado. Vamos lá, hein? Vai ser um jogão. Começa a partida. Palmeiras e Flamengo. E já vamos pra cima, que é o Ayrton Lucas. Não deixou driblar. O time dos caras é forte, hein, mano? Arrascaeta, De La Cruz, Gerson. Que meio campo é esse? Que bola pra ele. Ó o Gabigol. Vai tentar aí. Boa, Gomes. Tirou mal. Arrasca também, dominou mal. Boa. Agora escapa do Ayrton. Tem uma limpa e a gente consegue sair na frente. Volta na frente o Lucas. Procurou atrás. Olha o Rafael Veiga. Léo Pereira tira, velho. Ai, passei errado. Olha o Bruno Henrique. Toca no Gabigol. Eles são perigosos. Vai levando o Gabigol. Boa, boa. Que tirada. Linda Gustavo Gomes. Que tirada, mano. Olha o Lucas. Tocou na frente. Boa bola. Martinho. Isso, a bola chega aqui. Fez ali a finta pra cima. Levou. Escapou do Ayrton. Toca no Moreno. Moreno tenta o chute. Ah, Martinho tem pedido. Oh, oh. Olha o Bruno Henrique fazendo fila. Tocou no meio. A batida do De La Cruz. É gol. Gol do Flamengo. Cara, jogadaça do Bruno Henrique. O Flamengo sai na frente. De La Cruz faz. Cara, o Bruno Henrique foi infiltrando. Dúmero um, dois. Botou na frente. Deu um toquinho lindo. E o De La Cruz chegou fazendo o gol. Parece que o Flamengo quer mais de novo. O De La Cruz traz pro meio. Ele joga muito. Boa, Murilo. Não deixa não. Lucas roubou a bola. Vamos. Vamos lá. Segundo tempo já. A gente tem que fazer alguma coisa pra empatar esse jogo. Tribulou o Fabrício Bruno. Vai passar o Martinho. Boa bola, Martinho. Vai tentar. Perdeu o time da jogada toda. Boa. Lucas escapou do Gerson. Caramba, mano. O Gerson esticou a perna lá na frente e salvou eles. Veio chutar. Bruno Henrique bota na frente. Rapaz do céu. Deixou o Mike comendo poeira. Aí. Ih, não saiu não. Nesse que tinha saído a bola, mano. Ó o Flamengo. Bem-vindo. Os caras tão jogando muito, velho. Tão jogando muito. Bruno Henrique tá destruindo no jogo. Gabriel. Cheguei roubando. Boa. Agora o Ayrton Lucas ficou lá em cima. A gente tem que aproveitar aqui. O espaço. Se o Bruno Henrique corre, a gente também corre. Corre muito. Lá vem ele. Vai empatar. Bateu no cantinho. Go. 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 Pra deixar tudo igual. O vacilo do Flamengo. Ayrton Lucas perdeu a bola. Deixou uma avenida lá. E aí, mano. A gente levou. Exploramos nossa arrancada. E tirou. Bem no cantinho. Ó o Lucas de fora da área. Três dedos. Rossi foi buscar. Será que a gente pode sonhar com uma virada? E aí, Gabigol ali se enroscando com o Murilo. Não deixa o Bruno Henrique correr. Boa, Mike. Marcação aqui. Flamengo já se manda pra cima, ó. Toca bem. A bola rasca. Fabrício Bruno. O Palmeiras mais na marcação, mais na defensiva. Ó o Gabriel. Hum, bonito. Passe a Rascaeta. Vai fazer o gol. Não. Que isso. Cara, que isso, velho. Que isso. A bola sobrou pra eles de um jeito ali. Tudo bem. A jogada foi linda, né? Vieram tocando bem a bola. O Gabriel deu um passe absurdo pro Arrasca. Mas olha o azar. Que isso. Ele chuta. O Everton defende. A bola explode nele. E fica prontinha pra ele fazer o gol. Ó. Inacreditável. E eu sonhando com uma virada, né? O Flamengo tá na frente de novo. E o Juizapita, infelizmente, perdemos pro Flamengo, mano. 2x1. De La Cruz e Arrascaeta, dupla Uruguai. Aí fez a diferença. A gente fez o gol. Conseguimos até empatar a partida. Sonhava com uma virada. Mas não deu. A gente teve uma nota boa, né? 8.8. E o Flamengo ali teve mais posse de bola. A gente teve mais chute a gol. 4. Eles tiveram 3. Mas eles se aproveitaram bem naquela última chance deles. O Arrasca acabou botando o Flamengo na frente. E assim acaba o Clássico Brasileiro aí. E com essa derrota, velho, a gente cai pra sexta posição. Tá tudo meio embolado ali, né? E o Flamengo fica na liderança com 14 pontos. E o Cuiabá e o Atlético Mineiro chegam próximo dele agora com 13 ali. Venceram seus jogos. Na zona de abaixamento temos Botafogo, Juventude, Vitória e Bahia. E o Vasco. Vasco. Ei, Vascão. Já tá louco pra entrar na zona de abaixamento. Vou dar uma olhadinha na Série B. Santos vai liderando com 18 pontos. Caramba. 6 vitórias em 6 jogos. Campanha impecável. Vila Nova tá em 2º. Botafogo, São Paulo. E o Ceará ali. Fecha o G4. O Z4. Operário Grêmio, Novo Horizontino, que eliminou a gente. Mirassol, que foi campeão paulista. E Amazonas. Doideira. Já na Série C, velho. Na Série C que é... Não sei, né? Não mostra aqui pra gente. Mas, enfim. Vamos terminar por aqui esse vídeo. Procurar nos recuperar aí pra tentar alcançar o Flamengo novamente. E, rapaziada, perdão aí pela minha voz. Eu não tô 100% ainda, né? Comecei até a tossir um monte aqui. Tive que parar um pouco de gravar. Mas, estou tentando fazer o meu melhor. Em breve eu acho que vou estar 100% e aí vou estar gravando normalmente pra vocês. Tamo junto e até mais.